Fala galera, bem-vindo ao canal Gameplay M2 E galera, é o seguinte Eu, há um tempinho atrás, eu fiz uma corrida com um inscrito aqui do canal E cara, a corrida era muito difícil, muito difícil mesmo E eu, pô cara, eu não consegui fazer Eu passei uns 15 minutos fazendo e não deu certo Então o que eu fiz? Eu, rapaz, eu não desisto nunca, né? Então eu vou tentar fazer essa aqui sozinho, tá? E vamos ver se eu consigo, galera O vídeo não vai ficar muito grande, tá? Eu vou editar ele, se eu conseguir, tá certo? Eu vou deixar ele uns 4, 5 minutinhos aí Só mesmo pra mostrar aqui pra vocês Como esse espiral aqui é muito louco Então, vamos lá E galera, é um dos primeiros vídeos que eu tô fazendo com o Facecam Depois de um tempão, tá? De GTA no caso E diz aí o que vocês acham disso Ou tem que trazer mais, assim, pro canal Ou se vocês querem mesmo daquele jeito tradicional Então é importante que vocês deixem o comentário aí no canal Que aí eu quero ver a opinião de vocês Se vocês gostam mais assim com a Facecam Ou daquele jeito mesmo onde não aparece esse cara feio Então... É claro Comente aí embaixo, galera Tá, vamos lá A gente já tá chegando ali, ó Dá uma velha estrutura ali muito doida Só subir aqui Vamos lá Ixi Não vai dar Aonde? Já deu Acertou, miserável Tá, essa parada aqui que é louca Bom, na sexta-feira esse vídeo vai ao ar, tá certo? E aí eu quero saber, tá? Eu vou deixar no final de semana todinho esse vídeo aí no ar Pra saber o que vocês querem Se vocês gostaram ou não desse tipo de vídeo Porra, cara Tô vindo um bando aqui Como você é burro E depois tem um allride aí loucão E dali de cima tem um pulo Que é um pulo do gato muito doido Que eu não sei como Ele vai parar ali pra pegar aquele checkpoint Se vocês tiverem noção assim Mas não é difícil Então vamos lá tentar O meu T20, galera Ele não é tunado, viu? Ele é normal mesmo, tá? Eu não... Ainda não consegui dinheiro aqui no... Ui! Ainda não consegui dinheiro aqui no GTA E eu também não quero comprar uma conta upada, né? Tem muita gente aí que... As contas upada Eu tenho até um amigo inscrito no canal O Demolidor Ele faz as contas upada, galera Quem quiser eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo O link dele, do Facebook dele O link do Facebook dele Pra quem tiver interesse em comprar uma conta upada, tá? Ele faz as contas bacana e tudo É confiável Pode ir lá, galera Porque o cara é gente fina Cara, mano Isso aqui tá muito complicado Ah! Galera, eu vou sair aqui, tá? Porque o Aldroda Ele vai entrar na... Na corrida comigo Então... Vamos lá Empolgante Ela só não usou rosa Porque tu usa rosa Ai, agora eu me acostumei a apertar a X como tu Porra, me empurrou Porra, me empurrou Caraca Ela me deu uma cacetada aqui, pô Ela me deu uma cacetada Só que tu me salvou Ai, eu bati Ela conseguiu? Não Tem como roubar, sabe disso? Tem, tem, tem Ele tem como roubar Eu nunca consegui roubar Até porque eu tento fazer ele certinho, né? Mas tem como roubar ele Antes de tu chegar na parte azul Tem como tu tentar te lançar pro outro lado Aham Que ele fica certinho onde tá aquele container deitado Esse aqui eu não vou desistir também não Porque eu tô tempão já tentando fazer essa porra já Na verdade eu tentei só uma vez Essa aqui é a segunda vez que eu tô tentando, né? Mas... Porra, moleque, consegui! Caraca, tu é muito Eba, tu é muito Caralho, conseguiu Puta que pariu Caralho, não acredito Tu é louco, bicho Eu consegui ver essa porra Finalmente Foi um desafio pra mim Que demais Peguei caralho Consegui Consegui Boa Já tá aqui no final? Aqui, eu aqui no canal, hein? Caraca, valeu Então é isso, galera Esse foi mais um All Ride Eu tô aqui com o Aldro Aldo, galera E aí, galera? Caraca, demorou Mas finalmente a gente conseguiu fazer essa porra, galera Então é isso Até a próxima mais um vídeo Falou! E aí E aí